Um dos maiores mistérios de One Piece foi a aparição do Insama, o poder supremo do governo mundial cuja autoridade supera até mesmo a dos Gurusei, que a gente acreditava ser os líderes do governo mundial naquela época. A existência de tal entidade levantou um grande número de questões enquanto aumentava os mistérios sobre o governo. Quem é Insama? Qual o seu passado? Qual o seu verdadeiro poder? E qual o seu segredo e sua relação com o Luffy? Se você quer saber de tudo isso, então fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. E bom galera, o Insama é um personagem que me intriga bastante, então eu às vezes fico tentando descobrir mais sobre ele. E eu já venho planejando esse vídeo há algum tempo, e agora com o novo poder que o Insama mostrou de poder disparar rajadas de raios do céu, isso me deu mais certeza ainda da minha ideia e de qual será o papel do Win na história. Então eu espero muito que você goste do vídeo. Mas antes, eu peço que você deixe o seu like no vídeo, assim você me ajuda muito e ainda me mostra que está gostando desses vídeos. E se no final você não gostar, você pode apenas vir aqui e tirar o seu like. Mas então, vamos agora para o segredo do Insama e do Luffy. Bom, então pra começar, vamos ver um pouco da conexão de Uranus com o Insama. Declarado como uma das três armas antigas com o nome de deuses, de acordo com o Netuno no capítulo 650, Uranus ainda permanece um verdadeiro mistério para nós. Este capítulo foi o único onde ele foi mencionado. É, em mais de mil capítulos, Uranus foi mencionado só uma vez. E além de Uranus, temos ainda duas outras armas ancestrais, Pluton e Poseidon. E elas até hoje fazem parte dos grandes mistérios de o Ampês. Pluton é um navio de guerra capaz de destruir uma ilha inteira que ainda não vimos. Mas ele está atualmente embaixo do país Joano. E depois, Poseidon, que é uma arma viva. A princesa sereia Shirahoshi. E seu poder é controlar e se comunicar com os Reis dos Mares. Cada uma dessas armas tem um verdadeiro potencial caótico. Um poder capaz de destruir o mundo. Mas, além disso, eles possuem algo em comum. Pluton, Poseidon e Uranus são nomes retirados de deuses da mitologia de nosso mundo. Esses três deuses governam três lugares específicos. Pluton governa o submundo. Poseidon, o mar e o fundo do mar. E Uranus governa o céu e as estrelas. E cada arma ancestral tem muita coisa em comum com os deuses que têm o mesmo nome. Por enquanto, Poseidon vive na ilha dos Homens Peixes, que é embaixo do mar. Pluton, que foi revelado estar em um ano, ainda não sabemos a sua localização exata. Mas, ele está embaixo do país. Embaixo da terra onde os moradores de Wano vivem. Assim como o submundo. Então, chegamos a Uranus. Que, como eu falei, não tem informação nenhuma. Só sabemos seu nome até agora. Mas, seguindo a lógica, podemos saber em qual lugar ela se encontra. Se Poseidon está embaixo da água, Pluton embaixo da terra. Então, a arma Uranus, que possui o nome do Deus do Céu, estaria em um lugar bem alto. Acima das nuvens no céu. No mundo de One Piece, existe uma biodiversidade gigante no céu. Existem as ilhas voadoras que ficam a 10 quilômetros acima do nível do mar. Onde vivem muitos povos que têm uma cultura própria. Basicamente, eles possuem toda uma sociedade. O primeiro lugar que você pode pensar que Uranus está é em algum desses lugares. Porque são ilhas no céu. Mas, pra mim, o lugar que combina perfeitamente com essa descrição é a Red Line e a sua capital, Mary Joyce. A Red Line também está tão alta quanto as nuvens. Ela tem mais de 10 quilômetros de altura. E é aqui que você vai começar a entender aonde eu quero chegar. Na mitologia, Uranus é o deus perfeito que representa o rei dos deuses. Entre as divindades, Uranus está no topo de todos. Então, em One Piece, qual o único personagem que reina sobre todos, a não ser o Insama? Até mesmo os Gorosei, os chefes do governo mundial, estão sob as suas ordens. O governo mundial, ele próprio é a política e o poder de One Piece. Ele está acima de tudo. E, além disso, o Insama é o único que senta no trono vazio. O capítulo 907 deixa bem claro que esse trono representa o poder supremo do mundo e deve permanecer vazio porque não pode existir um soberano para governar o mundo inteiro. Sentar neste trono simboliza o poder absoluto. Ou seja, ser o rei do mundo. O rei acima dos reis que está acima dos deuses. E você provavelmente já viu onde eu quero chegar. A semelhança do Insama com o deus Uranus, que deu nome à arma ancestral. Uranus também reside no topo de uma montanha para observar as estrelas. Ele estava tão presente lá que esta montanha foi nomeada para o trono de Uranus. As semelhanças entre Yin e Uranus são muitas. Os dois possuem seus tronos nas montanhas mais altas do mundo. Os dois são considerados os reis dos deuses e governam o mundo inteiro. E Uranus é o deus das estrelas. Enquanto Yin comanda os Gorosei. Que em japonês significa cinco estrelas. Desde que eu fiz toda essa pesquisa e percebi toda essa semelhança entre os dois. Eu pensei que poderia ser apenas sorte. Eles até se parecem. E muito. Mas tem a chance de ser apenas coincidência. Então eu pesquisei sobre os outros deuses do céu em outras mitologias. E cheguei no verso dos mitos. A mitologia mesopotâmica. A mesopotâmia é a mitologia mais antiga já escrita. E você vai ver como o deus do céu dessa mitologia também se encaixa perfeitamente com o Insama. E a sua relação com as armas ancestrais. Esse é o deus An. Que também é mais conhecido como Anno. Ele faz parte dos deuses primordiais da mesopotâmia. E reside no céu. Enquanto governa todos os outros seres divinos. A ponto de os outros deuses terem que se curvar diante dele. Sua importância foi tanta que ele foi considerado o rei dos deuses. Sua palavra era absolutamente indiscutível. E a sua forma para os humanos que o adoravam era o de uma coroa e um trono. O símbolo de poder absoluto. Vendo o deus do céu An, você também pode notar muitos pontos em comum com o Insama. Até seus nomes são parecidos. In, que em japonês é chamado Imu. E An, que também é conhecido como Anno. Então, o nome do deus Uranus e o título de deus do céu está muito ligado ao In. O que cria relações entre o In-Sama e a arma ancestral Uranus. Mas ainda não acabou porque eu tenho algo bem legal pra você que eu vou falar daqui a pouco. Você deve ter notado que eu não falei sobre os poderes que as armas ancestrais têm com base nos seus deuses. Mas Poseidon é o deus dos oceanos. E, portanto, isso se associa à vida marinha. Exatamente o poder de Shirahoshi. De controlar os reis dos mares. Pluton é um pouco mais sutil, mas continua tendo relação com seu deus. O deus do submundo. Na mitologia, o navio é um objeto simbólico para atravessar para o submundo. E nas histórias, eles são sempre bem equipados com armas poderosas para poder passar pela passagem que leva ao submundo. Então, se seguirmos essa base, o poder de Uranus estaria ligado a algo relacionado ao céu. E, recentemente, no capítulo 1060, vimos o Yin riscando uma ilha no mapa. E, logo em seguida, uma luz apareceu do céu e começou a chover raios de energia que destruiu completamente a ilha. Mostrando que seu poder também está relacionado ao céu. Além de ter a força de uma arma ancestral capaz de destruir uma ilha inteira. Então, o Yinsama só pode ser Uranus. Mas, por que o Yin e não outra pessoa? Bom, eu já mostrei várias relações entre o Yin com o deus Uranus na mitologia. Mas, se você quiser uma resposta mais concreta na própria história de One Piece. Um dos melhores argumentos para justificar a presença desta divindade em Mary Joyce é a distribuição de poderes. Nos foi dito que as armas ancestrais são capazes de destruir o mundo. E, portanto, perturbar todo o equilíbrio. Sabemos também que Poseidon está nas mãos dos piratas. Já que Shira Roshi e os homens peixes são aliados do Luffy. Então, se as outras duas armas ancestrais acabarem caindo nas mãos de outros piratas. Ou mesmo do exército revolucionário. Isso significa que o governo mundial e a marinha vão se encontrar diante de todas as armas ancestrais. E, assim, o governo não teria como lutar contra eles. É por isso que faria todo sentido que o governo mundial tivesse uma dessas armas. Que, neste caso, é o Uranus. Se Pluton está seguro em One, longe do controle do governo. E Poseidon empresta seu poder para o Luffy, um pirata. O Uranus estaria a serviço do governo. E, pra mim, é óbvio que o governo teria o Uranus. Caso contrário, o Luffy já venceria antes mesmo de começar a luta final contra o governo. O poder deve ser distribuído ao máximo para equilibrar as forças do mundo. Então, tá bom. Até agora vimos as referências na mitologia. Vimos a lógica da distribuição de poderes. Mas, finalmente, isso nos permite ver através do In. A coisa mais interessante sobre ele é que ele fez apenas três aparições. E no capítulo 908, onde ele foi mais revelado, é neste capítulo que vemos ele na Sala de Flores. E também aqui que podemos descobrir o seu interesse por quatro personagens muito particulares. Luffy, Titi, Poseidon e Vivi. Nesses cartazes, podemos ver dois piratas que começaram a ganhar fama e destaque em pouco tempo, que é o Luffy e o Titi. E também vemos duas princesas, Shirahoshi e Vivi. Shirahoshi é Poseidon. Ela foi a primeira arma ancestral revelada em One Piece. E algo interessante é que o Win deixou uma espada fincada em seu cartaz. Isso nos faz pensar que ele sabe quem ela é. A única forma de deter uma arma ancestral é com outra arma ancestral. E por isso, ele já saberia que, na verdade, Shirahoshi é um de seus maiores rivais. E Vivi está relacionada com Pluton. Sua família possui o Poneglyph destinado a revelar tudo sobre esta arma antiga. E o Win, assim como quer acabar com Shirahoshi, ele também gostaria de eliminar a Vivi. E explicando, assim, por que ele estava segurando sua foto quando os Gorosei perguntaram pra ele que luz deveria desaparecer. Então, o objetivo do Win seria impedir o reaparecimento de seus dois maiores rivais, Pluton e Poseidon. E, assim, continuar dominando o mundo. E, bom, chegamos, então, na parte final da teoria. Tudo que eu expliquei até agora foi pra dar uma base pra me chegar nessa parte. E, assim, finalizar a teoria e a história do Win. 900 anos atrás, uma guerra eclodiu entre uma aliança de 20 poderosos países contra o maior reino desta era. Um reino de um grande poder. E, conhecendo a si mesmo, estando cercado de inimigos, esse reino criou pedras históricas conhecidas como Poneglyphs. E a distribuiu ao redor do mundo para que sua história seja um dia trazida de volta por aqueles que tenham a coragem de entrar em uma aventura perigosa e decifrá-los. À frente desta nação estava um homem chamado Joy Boy, que lutou toda a sua vida contra a escravidão já presente no mundo. E que representou uma das principais ameaças para a aliança dos 20 países. Para superar-se tal reino, esta aliança que acabou se tornando, então, o governo mundial, foi guiado por um ser divino. O Insama, também chamado de Uranus. Esta arma antiga se opôs ao resto do mundo, enquanto superou as outras divindades, tentando bloquear seu caminho. Seu objetivo era dominar o mundo inteiro, para se tornar um único rei. Mas ele nunca poderia conseguir isso com a presença do antigo reino e sua influência absoluta no mundo. Então, é assim que ele começou a maior guerra de todas. Derrotando o antigo reino e estabelecendo o governo mundial como governo supremo. Com ele sendo o rei acima de todos. Porém, mesmo ele tendo conseguido o que sempre quis, ele ainda era apenas o mortal. E uma hora, iria também morrer. Então, ele passou pela operação de rejuvenescimento pela Opi Opinomi, sacrificando a vida do seu usuário para ganhar a juventude eterna e poder, assim, reinar para sempre. Isso explica a presença de borboletas ao seu lado quando ele estava no Jardim Florido, já que a borboleta é conhecida no Japão por ser um símbolo da longevidade. Ele, então, seria o único personagem do século vazio ainda vivo até hoje. Quebrando o equilíbrio da vida e da morte de armas ancestrais. E seu processo natural de reencarnação, como foi o caso de Poseidon, que reencarnou como Shira Roche. Então, mais de 800 anos se passaram desde o fim deste momento em que o governo mundial foi criado. Uma nova ordem foi estabelecida e o Wynn está escondido nas sombras enquanto espera o dia da profecia. O dia do reaparecimento de Joy Boy, que é o momento que estamos agora. Neste momento, o mundo está prestes a viver um novo cataclisma sem precedentes. E os sinais disso já estão acontecendo. O Gol de Roger, tendo alcançado a última ilha que o governo queria esconder, enquanto descobria a verdade sobre a história do século vazio, criou a nova era dos piratas. Tudo com o objetivo de incentivar o máximo de pessoas a procurar o tesouro capaz de derrubar a ordem do governo mundial. Mas, acima de tudo, para também encontrarem a reencarnação de Joy Boy e das armas antigas. O novo usuário da Hito Hito no Mi, modelo Nika. Aquela fruta que estava adormecida por vários séculos, tendo pertencido ao famoso Joy Boy. E o Wynn, segurando um cartaz do Luffy enquanto olha um chapéu de palha gigante, indica isso. Isso mostra que Joy Boy acordou e vai ameaçar o seu poder. Porque na profecia do mundo de One Piece, um guerreiro libertador se levantará no mundo depois de mais de 800 anos. E trará o amanhecer ao mundo de One Piece. Mas e se o papel do Joy Boy não for destruir o Insama? Mas, pelo contrário, ele ter que ajudá-lo. Seja com Vivi ou Momonosuke, que estão relacionados com Pluton, ou Shira Roxa, que é Poseidon. O Luffy sempre age por eles como um guia. As três armas antigas em breve estarão prontas para entrar em uma terrorizante nova batalha. Assim como aconteceu 800 anos atrás. E é o Luffy que terá que trazer um equilíbrio. O papel de Joy Boy, além de libertar os escravos, será conduzir as armas ancestrais para a paz. E é o que sempre esteve implícito quando Oda menciona esses poderes antigos. Se Pluton é usado com más intenções, então o mundo estará em perigo. Se Poseidon for usado com más intenções, também será perigoso. Então por que seria diferente com Uranus? Cada um dos vilões de One Piece que foi mostrado ter um passado triste e doloroso. Isso fez com que eles se afundassem na loucura e na maldade. A Shira Roxa teve a chance de ser salva pelo Luffy. E é guiada por ele no caminho certo agora. Mas poderia ser muito diferente se ela nunca tivesse se encontrado com ele. Mas então, e se este não tivesse sido o caso do Yn na sua infância? Isso por algum motivo, ele começou a odiar o antigo reino e está disposto a usar seu poder porque ele foi uma vítima. Porque ele teve um passado triste. Então após despertar os poderes Juranus ou ter colocado suas mãos nele, o Insama começou a querer se vingar do mundo, começando com o antigo reino. As armas ancestrais são muito importantes e eu acredito que as três armas precisam se aliar e trabalharem juntas. Eu acho que o Roger, ele nunca pegou o One Piece. Ele disse que tinha chegado muito cedo. Mas e se isso aconteceu porque as pessoas certas ainda não existiam? Na minha opinião, é só quando todas as armas ancestrais e Joy Boy se reúnem que o One Piece pode realmente ser descoberto. E na época de Roger, eles não estavam todos existindo ainda. Shirahoshi ainda iria nascer em 10 anos. E o Luffy também ainda nem tinha nascido. E nem tinha comido a fruta do Deus do Sol. É por isso que estava cedo demais. Uma prova disso é que Oden queria abrir as fronteiras de o ano para quando Joy Boy aparecesse. E descobrimos que abrir as fronteiras de o ano significa liberar Pluton. Então eu acredito que o Roger descobriu que as três armas ancestrais eram necessárias. E o único que pode juntar essas três armas é Joy Boy. Poseidon foi guiada pelo Luffy. Pluton ia ser libertada pelo Oden depois de abrirem as fronteiras de o ano e deveria ser guiada por Joy Boy. E o Uranus está esperando seu tempo no alto topo do mundo, se posicionando como inimigo final que no entanto fará parte do plano final para o One Piece. O dever do Luffy, além de trazer liberdade ao mundo, é guiar as armas ancestrais e assim trazer a paz e o amanhecer para todo mundo. E bom galera, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Eu já ando pensando nessa teoria há algum tempo. E quando eu vi o Win-Sama usando um poder que disparava raios no céu, já foi a prova final disso para mim. Mas eu espero demais que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, eu só peço que você deixe o seu like. Assim você me ajuda muito. Muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima.